Bom dia, dia, bom dia, alegria, bom dia, obrigado pela sua companhia. Estamos ensinando mais uma programação repleta de atrações. Eu aqui com o meu amiguinho Lilico e Leleco. E agora, para começar, apesar do tempo estar um pouquinho chuvoso, mas a gente vai continuar o programa aqui com Dica das Mãozinhas. Vamos lá? Dica das Mãozinhas, Dica das Mãozinhas, Dica das Mãozinhas. Com o professor X-Kid. Olá, pessoal, vamos desenhar? Vamos lá, hoje nós vamos desenhar o número 5 e o número 6. E vamos fazer os desenhos, vamos lá? Então, vamos com a gente. Obserendo com o número 5, assim, faça o número 5. Vamos fazer assim, o número 5 mais forte. Aê! E agora nós vamos transformar o número 5 em uma maçã, fazendo uma curvinha, uma barriguinha do lado, assim. Olha lá a barriguinha do 5 do lado. Olha o corpinho. E agora, na parte de cima, nós vamos fazer a folhinha da nossa maçã. Piscando assim, e a parte de cima. Olha lá a nossa maçãzinha. Aí está a nossa maçã. E agora nós vamos fazer o número 6. O número 6. Vamos fazer uma florzinha. E vamos por uns pontinhos, formando a nossa florzinha. Aê! Agora é só colorir. Vamos fazer também uma beira com o número 8. Assim. A parte de cima menor, na parte de baixo maior. Agora vamos juntar esses cantinhos. Puxa o número 9, assim. Nós vamos fazer o cabinho da nossa beira. Vamos fazer uma folhinha também. E agora é só colorir a nossa beira. Vamos juntar assim, formando a beira. A parte de cima e a parte de baixo maior. Olha lá a nossa beira. E aí está a nossa dica de hoje. Tchau! Dica das mãozinhas. Dica das mãozinhas. Dica das mãozinhas. Com o professor X-Kid. Rô! É isso aí. E aí está a nossa dica das mãozinhas. Hoje aprendemos a fazer maçã, a florzinha e também a pera. E agora... Tudo bem, Lilico? Tudo bom! Tudo bem, Leleco? Tudo mal! Por que você está sentindo do mal? Está revoltado hoje? A chuva que a gente pegou, né, tio? É. Mas é normal, né? Tem dia que tem chuva, tem dia que está sol, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está tão bem. E você, Lilico? Tudo jóia? Tudo jóia, professor. Estamos aqui prontinhos para fazer a nossa animação. E, Leleco, por que você está com essa cara brava? É que eu estava de castigo e aí eu fugi. Você fugiu do castigo? Como assim? Ah, eu estava lá na escola e a professora me pôs de castigo. E você fugiu? Fugi para vir aqui no programa. Não pode, você tem que ficar lá no castigo. Assim, não vale. Você tem que obedecer a professora, não é, Lilico? É verdade, eu tenho que obedecer. Então, Leleco, vai lá falar com a sua professora e depois você volta aqui no programa, tá bom? Ah, tá bom. Então, tchau. Tchau, então vai. Porque assim não vale, né, Lilico? Tem que ser obediente a professora, o papai, a mamãe. É ou não é? É, é verdade, eu tenho que obedecer, né, professor? Senão fica difícil. Muito bem. E vamos lá falando sobre o tema do dia. Qual é o tema do dia de hoje? O tema do dia de hoje é lavar as mãos. Lavar as mãos. Lavar as mãos é importante? É muito importante. Por que é importante? Ah, porque lavando as mãos você vai evitar muitas doenças. E também vai fazer com que você tenha mais higiene e tudo fica mais limpinho. Muito bem. E você em casa aí também lava sempre as mãos? Quando que é a hora mais importante de lavar a mão? Principalmente depois de ir ao banheiro e quando chega da rua. Ah, legal. Então, essa é a dica de hoje, né, Lilico? Isso aí. Então, tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais um pouquinho, tá bom? Então, agora nós vamos para a caricatura do dia. Vamos lá? Caricatura do dia com o professor Sistid. Aê! Estamos aqui. Tudo bem aí, pessoal? Vamos começar. Estou preparando aqui a tinta. Vamos começar. Esse banco estava tão baixinho. Acho que vou pegar esse maior aqui. Vamos começar a nossa caricatura do dia. Então, tudo certinho aí? Então, vamos lá. A caricatura do dia de hoje é um personagem muito conhecido no Brasil todo. E no mundo todo, né? E vocês vão ver quem é ele. Já ouviu falar de uma brincadeira, né? Que é uma brincadeira assim, que a criançada põe a mão na mesa. Aí tem que... Tem que... Falar o nome de uma coisa se voa. Por exemplo, passarinho voa? Voa! Carro voa? Não voa! Então, gato voa? Não voa. Então, quando voa, levanta o dedinho. Quando não voa, não levanta o dedinho. E esse rapaz que eu estou desenhando aqui, quando ele era criança, ele brincava disso. E quando falavam na brincadeira, homem voa, ele levantava o dedinho. Só que ele tinha que pagar a prenda, né? Ou pagar o mico. Porque ele acreditava que o homem podia voar. Não sei como, mas ele acreditava. E antigamente não existia. Um modo de voar. Apesar que, quando o homem começou a voar, foi por meio dos balões. E, de fato, quando ele era pequenininho, o nosso personagem de hoje, a caricatura do dia, ele ficava assim na infância dele, lá na janela da casa dele, vendo os balões e tal. E ele ficava sonhando. Nossa, será que um dia será possível o homem voar como os pássaros, como os balões? Então, ele era um sonhador. E ele é um personagem que nasceu em 1873. Em julho de 1873. Você sabe quem é esse personagem? Então, presta atenção que eu vou falar mais sobre ele. Ele era um filho de um cafeiro. Aqueles que plantam café, fazendeiro e tal. E ele não ficava muito na fazenda, não. O que ele gostava era de mexer nas máquinas. Então, o pai dele, vendo que ele gostava de mexer nas máquinas, colocou ele em uma escola de eletricidade, de mecânica, coisas do gênero. Então, ele começou a vida estudando essas coisas porque ele gostava das máquinas e tudo mais. Já sabe qual é o nome desse personagem? Ainda não, né? Então, mas tem gente que eu sei que sabe quem é o nome desse personagem. Estou fazendo aqui devagarinho. Vamos ver se você vai saber quem é esta caricatura do dia. E o nosso personagem aqui, ele tinha... Assim, ele era metade. Metade da família dele era da França e outra metade era aqui do Brasil. E aí, quando ele completou lá, ficou maior de idade, ele foi morar na França. E lá ele completou seus estudos e foi aprender, conhecer o carro. Que o carro, naquela época, lá em 1900, no comecinho do ano 1900 e pouco, ele conheceu o carro. Não existia carro antigamente. E aí ele foi se desenvolvendo, conhecendo, estudando. Inclusive, ele foi até corredor de automotivo. E ele começou a conhecer também a tecnologia dos dirigíveis, que eram os balões com motores. Mas o avião não existia. E ele começou a desenvolver, fazer experiências. Quase morreu com os acidentes, com as suas experiências. Quem será a caricatura do dia de hoje? Você já sabe quem é? Agora, uma característica forte dele, que eu vou fazer agora aqui, é o bigodinho. O bigodinho identifica bem ele. Vamos ver se você vai saber quem é esse personagem. E, assim, ele, com o tempo, ele foi estudando, estudando, e conseguiu pegar um monte de bambu, uns pedaços de aço, e também papel de seda. E ele montou um avião com um motor. Ele transformou todos esses itens num avião, lá na França. E ele conseguiu dar uma volta na Torre Eiffel. E, assim, ele foi catalogado como o inventor do avião. Olha só quem será esse personagem que é considerado o pai da aviação. Olha só, o bigodinho já ficou legal, hein? Está indo bem o nosso desenho. E ele também usava um chapéu, assim, bem característico da época, né? Marcando bem a época em que ele viveu. Olha só. Estamos aqui fazendo o chapéu direitinho. E o nosso personagem aqui, como eu falei, ele nasceu no comecinho do século 1873. Lá para 1914, quando estourou aquela Primeira Guerra Mundial, ele começou a ficar muito triste. Sabe por quê? Porque os homens começaram a usar o que ele tinha inventado para a guerra. E isso deixou ele muito, muito triste. E aí, com isso, ele começou a ficar doentinho. E, você sabe, a pessoa, quando fica assim, não é bom. E ele voltou a morar no Brasil. Inclusive, na época em que ele faleceu, ele estava morando no Guarujá. E houve também uma guerra aqui no Brasil, na época. Uma guerra em que os paulistas estavam guerreando contra o governo. E isso também deixou ele muito triste. Infelizmente, ele também teve uma história de grande sucesso, de muitas felicidades na vida dele. Mas, aos 59 anos de idade, ele tirou a sua própria vida na própria casa dele. Ele estava tão deprimido. A depressão é uma coisa muito perigosa. Então, quem tem depressão tem que tomar cuidado e cuidar. Porque esse nosso personagem aqui, ele estava muito deprimido com a guerra, com as pessoas. Ele lutou tanto, passou a vida inteira tentando criar o avião, conseguiu criar o avião. As pessoas copiaram as suas ideias, as suas invenções. E aí, ele ficou decepcionado com aquilo. E as pessoas continuaram usando os aviões para a guerra. E isso deixou ele muito triste. E essa é a história do nosso amigo, o conhecido. Já sabe o nome desse personagem? É o... Aqui é a gravatinha dele. Inclusive, foi a gravata que ele usou para se suicidar. Uma coisa terrível. E isso é uma coisa muito triste. Então, é uma coisa que a gente tem que parar e pensar. Que, às vezes, não vale a pena tanto esforço, tanta coisa assim. Porque, às vezes, as outras pessoas podem nos magoar, podem deixar a gente triste. E isso não é motivo para a gente se deprimir. Mas o nosso personagem aqui, a gente não sabe como foi a história exatamente, o que ele pensava a respeito. Mas ele fez um grande invento, que é o avião. E, a partir de então, você vê, hoje o avião tem no mundo todo. O nosso personagem é o... Santos Dumont! Aqui, nossa caricatura de hoje. Santos Dumont. Dumont. Santos Dumont. É isso aí. Esse é o personagem de hoje. E eu fico por aqui na nossa caricatura do dia. Até a próxima! Tchau, tchau! Caricatura do dia. Com o professor X. Que dia! Muito bem! E aí está a nossa caricatura do dia. E aí, Lilico e Leleco? Tudo bem? Tudo bem, professor! Já lavou a mão? Já lavei a mão! Muito bem! E você? Leleco, conversou com a professora lá? Ah, conversei! Tá tudo certinho? Tudo certinho! A professora me liberou do castigo. Ah, ainda bem, né? Mas, te perguntar, por que você ficou de castigo hoje? Ah, porque ela falou que eu sou muito mal criado. Mal criado? E o que você fez de malcriação? Ah, eu falei palavrão! E falou palavrão pra quem? Pra professora! Ah, nem quero saber muitos detalhes dessa história. Mas, olha, isso é muito feio. A gente tem que respeitar as pessoas mais velhas, né, Lilico? É verdade, professor! E você, Leleco, tem que prestar atenção na aula, não brigar com a professora e nem com os amiguinhos, né, Lilico? Eu sou mesmo, professor, porque é muito feio. Ah, mas a professora é muito chata, professor! Não fala assim, a professora tá ali pra te dar as orientações pra você ser um menino inteligente, mais bonito, mais legal. Você vê o Santos Dumont, ele estudou bastante, se desenvolveu, né, foi até o inventor do avião, isso não é legal? Então, ele se desenvolveu, estudou, né, mecânica, quantas coisas, né, química, eletricidade. Então, vocês que são crianças, tem que estudar também desenho, estudar, fazer caricatura, né, como lá o nosso amigo Monteiro Lobato, né? Então, cada um tem que desenvolver uma arte, tem tanta coisa pra estudar, né? Então, por isso a gente tem que respeitar os professores, viu, Leleco? Ah, tá bom! Pessoal, agora a gente vai para a nossa historinha da Bíblia e daqui a pouquinho eu volto com mais atração. Histórias, historinhas da Bíblia com o professor X. Kidd. Aê, muito bem! Olá, pessoal! Vamos começar aqui a historinha da Bíblia. Aqui, nós vamos aqui no nosso painel e hoje eu vou fazer uma árvore. Na verdade, eu vou começar fazendo um coração, né? Que olha assim, ó, vamos fazer aqui, ó. Você pode também fazer assim, mais ou menos, como se fosse um coração, ó. Que depois vai virar uma árvore, ó. Tá vendo o coração? Né? Tudo assim. E agora a gente vai transformar esse coração numa árvore. Esse coração aqui, ele pode ser meu coração, pode ser o seu, né? Imagina o coração de qualquer pessoa, ok? E aí temos um coração. E esse coração, agora nós vamos transformar ele, né? Numa árvore, ok? Olha só. Presta atenção que essa árvore aqui tem que dar fruto. É ou não é? Ó! É ou não é, Leleco? É, tem que dar, né? Tem que dar flor, tem que dar sombra. Muito bem. Aí está, né? A nossa árvore. Bom, e agora essa árvore aqui, eu vou fazer alguns frutos, né? E o fruto de toda árvore é o quê? Você pode, como você tem o seu coração, eu tenho o meu, né? Cada um tem o seu. Então, nós vamos semear o quê no nosso coração? Então, essa aqui é a árvore que eu vou falar sobre o livro, né? Se você puder depois ver, é Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ali vai falar sobre o fruto dessa árvore, que é o nosso coração. E dentro do nosso coração, nós vamos colocar, né? As qualidades do fruto do Espírito, né? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, vamos fazer, são nove, né? Então, vamos lá, o primeiro. Qual que é o primeiro fruto? Então, vocês sabem? Então, vamos fazer aqui os frutos, né? Então, vamos lá. O primeiro aqui, são nove, hein? Vamos ver se vai caber todos. O primeiro é o amor. Então, vamos lá. Primeira fruta aqui, essa frutinha fazendo aqui o amor. O amor, esse amor, o ágape. Não sei se você já ouviu falar. É o amor pela humanidade, né? O amor pelas outras pessoas, né? E a outra, qual que é o outro fruto? É a paz. Amor tem a paz. Você viver em paz, né? Com tranquilidade, com você mesmo e com o seu próximo. Amor tem a alegria, né? Amor, alegria e a paz, né? Então, vamos lá. Alegria. Então, o que é a alegria? É a alegria de ser feliz, né? A-l-g-ri-a. A-e. É a alegria de você ser feliz, de estar bem com você mesmo, com as outras pessoas, né? Então, fruto da alegria. Paz, paciência. Agora, vamos lá. O fruto da paciência. Então, vamos fazer mais uma frutinha aqui. Hoje, eu mostrei como desenhar a maçã. Lembra, pessoal? Na dica das mãozinhas, né? Então, você que já aprendeu como fazer as frutinhas, né? A maçã, a pera. Então, você vai fazer as suas frutas aí também. E acompanhando, fazendo essa árvore aqui do fruto do Espírito, do Espírito de Deus, né? Então, vamos lá. Amor, alegria, paz e paciência. Paciência é importante? É importante em todo lugar. Na escola, no trabalho, né? Em que mais? Onde é bom ter paciência? No trânsito, para quem dirige, né? É muito importante ter paciência. Então, a paciência também faz parte do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência. Agora vem a ternura. Ternura. A ternura também faz parte do fruto do Espírito. Ser terno, ser delicado, não ser bruto, estúpido com as pessoas, né? Então, essa também é uma qualidade excelente. Estou forçando aqui para o pessoal ver direitinho o fruto do nosso Espírito. Então, já fizemos amor, alegria, paz, paciência, ternura. E depois vem a bondade, né? Nessas épocas aí de fim de ano, o pessoal pratica muito a bondade, querer ajudar uns aos outros, né? Então, é sempre o fruto do Espírito. Toda vez que você é bom para alguém, né? Ajuda alguém. Então, você está praticando a bondade. Bondade. Mais um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Falta. Quanto falta para os nove, hein? Vamos lá. Amor, alegria, paz, paciência, ternura, bondade. Fidelidade, 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 fidelidade. A fidelidade também, né? O que é ter a fidelidade? A fidelidade é você ser fiel, né? Falou que vai fazer aquilo, então cumprir, né? Não pegar as coisas dos outros. Ou se você pegou, devolve, né? Falou, ah, vou pegar emprestado, depois você devolveu. Então, você foi fiel, devolveu tudo direitinho, né? Então, ser fiel naquilo que você falou, né? Então, essa é a fidelidade, né? Fidelidade. Amor, alegria, paz, paciência, ternura, bondade, fidelidade. Humildade. Então, a humildade também é um fruto do espírito. Então, vamos aqui fazendo a humildade. O que é humildade, né? A humildade é você saber se colocar no seu lugar, né? E ser obediente, né? Não querer passar por cima dos outros, não fazer maldade. Ser humilde no seu cantinho e fica quietinho no seu canto. E você vai desenvolvendo as suas qualidades, as suas coisas que você quer na sua vida, com humildade, com tranquilidade, ok? E nós temos aqui, depois da humildade, vem o autodomínio. Vamos lá. Autodomínio. Então, essa aqui é o nono, né? Amor, alegria, paz, paciência, ternura, bondade, fidelidade, humildade e autodomínio. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Olha, deu certinho. Nove. São nove o fruto do espírito. O autodomínio também vamos encher aqui a nossa árvore, né? Essa aqui não é a árvore de Natal, não, viu, pessoal? É a árvore do espírito, que está tudo cheio de círculos aqui, né? Mas quando você vê uma árvore de Natal, você pode lembrar, olha, se tiver nove bolinhas lá, cada bolinha pode representar um dos frutos do espírito, tá? E agora nós podemos colorir a nossa árvore, né? Mas para colorir eu vou deixar para um outro dia, ok? Porque aí eu vou deixar esse desenho depois postado lá no blog, para o pessoal, quem quiser imprimir, né? E usar. E é muito legal. É ou não é? Ah! É isso aí. E aí foi a nossa historinha da Bíblia. Até mais. Historinhas da Bíblia. Com o professor X, que de... Aê! Tudo bem, Lilico? Tudo bem, Leleco? Tudo bem! Vamos cantar aquela musiquinha? Vamos lá! Lilico, Leleco, teatro de bonecos. Lilico, Leleco, teatro de bonecos. Você, Lilico? Sou o Lilico, gosto de estudar. Você, Leleco? Sou o Leleco, vou é bagunçar. Lilico, Leleco, teatro de bonecos. Lilico, Leleco, teatro de bonecos. Sou o X que de vim desenhar. Estes são os bonecos que vão aprontar. Lilico, Leleco, teatro de bonecos. Lilico, Leleco, teatro de bonecos. Bom, agora a gente já está quase encerrando o nosso programa, então vamos dar o nosso recadinho, né? Lilico, é com você, fala aí o site do professor X-Kid. Ah, sim. Então, o site, quem quiser, entra no site. O site é www.x-kid.com.br. Aê, muito bem. Esse é o site do professor X-Kid. E você, Leleco, você vai falar o e-mail para mandar contato com a gente. Ah, tá. Professor X-Kid, arroba, gmail.com. Muito bem. Gostei da sua carinha na televisão. Vai de novo? Tá. Então vai de novo, né? Professor, anota aí. Professor X-Kid, arroba, gmail.com. Muito bem. E, ó, lembrando, né, quem quiser chamar vocês, né, o Lilico, Leleco, o professor X-Kid para fazer o show na festinha, né, pode ser no fim de ano, começo de ano, né, qualquer época que for que a gente vai, né, Lilico? Eu sou mosa, professor. É ou não é, Leleco? É! Tá certo. E também o telefone, né? Então vamos falar o telefone? Quem vai falar? Ah, eu falo. Não, não vamos brigar, não vamos brigar. Calma, pessoal. Então vai, o Lilico fala o telefone e depois deixa você falar também, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Fala aí o telefone, você, Lilico, qual o nosso telefone que quem quiser ligar? O telefone para chamar o professor X-Kid para fazer caricatura na festinha é telefone Dois, três, três, um, zero, meia, três, dois. Muito bem, Lilico. E agora o Leleco também vai falar, fala o celular. Pronto, Leleco. Aí se tiver o culpado o telefone, né, você pode ligar no celular, né? Fala aí qual o telefone do celular. Ah, tá. É sete, um, dois, nove, oito, três, um, nove. Aê, muito bem. Então aí foi a dica dos nossos bonequinhos. Então vamos cantar mais uma vez para a gente encerrar? Vamos lá, Lilico. E eu estou indo embora, mas a quinta-feira que vem a gente volta mais aqui, né? Muito obrigado, pessoal da TV Sinec. E a todos vocês que estão assistindo também, entrem em contato com a gente. E lembrando, se você mandar um e-mail nesse e-mail que o nosso personagem falou aqui, né? Você participa do sorteio. Depois nós vamos fazer a caricatura de quem estiver assistindo o programa, tá bom? Então é importante você participar mandando um e-mail, né? Então vamos lá. Lilico, Leleco, teatro de bonecos. Lilico, Leleco, teatro de bonecos. Sou o Lilico, gosto de estudar. Sou o Leleco, vou é bagunça. Lilico, Leleco, teatro de bonecos. Lilico, Leleco, teatro de bonecos. É isso aí. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, Lilico. Valeu, Leleco. X-Kid. Oi, professor. Não. Lárgate de aqui, Brasil. Eres o peor, pésimo. Já lárgate, Luico. Eres tan tonto. Não. Oi. Agora, muitos chicos nos enviaram mails.